Vamos? Gente, hoje é aniversário de Elzinho, como vocês sabem, e nós vamos lá pra fazer o que, vamos jantar lá na vó, vamos lá? Vamos embora? Vamos, Isaac. Nós vamos jantar lá na vó, tem uma roupinha ali, ó, que eu drobar quando chegar. Bora, El? Já tá a noite. E nós vamos jantar lá na vó hoje pra comemorar o aniversário de Elzinha, ó, ó. Isaac! Vamos! Bora, El. Bora, Isaac e Samuel. Tá a noite, e nós vai lá pra vó, espera a El. Bora! Gente, ó, a gente tá chegando na casa da mãe, ó a Elzinha aí, para a El. Então, pessoal, pra jantar com a gente. Vai jantar com a gente. Olha o Isaac ali, ó, tá morrendo de frio também. Espera, Elzinho. El vai correndo na frente, parece um furacão. Gente do céu, aqui tá tão frio. Tão frio, que misericórdia. O lugar que tá frio é São Paulo, viu? Parabéns pra você, nessa data querida. Muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Mas, Ismael, é bênção, é bênção, é bênção sobre bênção, é graça, é graça, é graça, é graça sobre graça, de Jesus e Israel. Ismael, 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 Ismael. Esperava, Ismael? Ismael. Eu falei pra ele que era, que era morrante. Não, é que eu tá parabéns de novo. O El, deixa eu tirar foto, tu tira essa toca. Não, não. Já sabe. Beijo, não, não, é só que eu sei. Não! Vai, Ismael. Vai. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, mil anos de vida. Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, mil anos de vida. Trabalha, não, não, nada. Tudo é graça, é graça, é graça sobre graça. É bênção, é bênção, é bênção sobre bênção. De Jesus. Mael, Mael, Mael. Faz um pedido, El. Quem é o primeiro pedaço, El? Eu gosto de dar o pro Mael. A avó? É a avó que ganhou o primeiro pedaço. É pro meu pedaço, Mael. E aí, Mael, 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 Mael. É a avó. Eu sei que o meu. Eu sou profissional. Parabéns pra você. Derrubar o bolo. O primeiro pedaço é pra Mael. O Hugo não vai, não vai comer bolo. Parabéns. Parabéns. É da avó. Fica lá, José, pra eu tirar a foto com ele. Mael. José, fica lá. Meu Deus. O El, tu gostou? Você gostou? Tô. Olha aí, ó. Pra comer o bolo já era. Só deu um rodado, um pedacinho pra cara, mas... Pra não passar em branco, né, El? Tá tudo bem. Graças a Deus. Dá tchau aí, Elzinho. Pessoal. Tchau. 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 Tchau.